Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho da Polishop de 30cm, vamos montar ele depois que você fez a limpeza bonitinho, não deixou no sol porque senão pode deformar, tá? Com cuidado, depois que você limpou, lavou com detergente, com água bonitinho, a hélice também, então a gente vai recolocar. Aqui tem uns pinos guias aqui que não deixam você encaixar errado, então se você colocar essa parte aqui de pegar de cabeça para baixo que está errado, não vai encaixar, tá? Aqui, tem uns pinos guias aqui que daí não deixa, não encaixa, então você não vai ter como errar, você vai ter que colocar essa parte aqui de pegar para cima e encaixar isso daqui nas travinhas aí, tá? Olha lá, tá vendo? Encaixa aqui, com o dedo aqui, você segura aqui e aperta, tá? Aqui, ó. Aí você fala, mas eu não estou conseguindo encaixar, está muito duro, né? Acontece. Então você vai fazer o seguinte, você vai abaixar ele aqui no chão com cuidado e vai fazer a pressão aqui nas travinhas, tá? Não vai apoiar muita força, fazer muita força, senão pode quebrar a capinha daqui de trás, toma cuidado, tá? Mas vocês viram que eu fiz sem precisar, então o ideal é não apoiar, mas se precisar é só tomar cuidado, tá? Agora, a gente vai para o eixo e para a hélice, que tem essa, parece uma meia lua, isso daí, né? Parece uma meia lua, né? Às vezes ele está assim, você vai virar para cima, a parte cortadinha aqui você vai virar para cima, para coincidir com a parte cortadinha da hélice também, tá? Então vamos lá, aí você vai encaixar, tá? O eixo entra aqui, né? Vamos lá. Uma vez encaixado, você vai observar se vai sair o ferrinho aqui para fora, ó, se ele vai passar, tá? Ó, vamos lá, passou, legal, agora sim vou ter espaço para colocar o parafusinho. Sempre lembrando que para colocar a hélice, você vai pegar nessa parte aqui, tá? Nunca pelas passas, nunca, nessa parte. Então vamos lá. Parafuso é a mesma história de sempre. Você não vai parafusar no sentido horário, você vai desparafusar no sentido anti-horário. Então, dessa maneira, você vai estar parafusando por causa do torque de rotação e a força que ele faz, ele ajuda a manter o parafusinho preso. Então vamos lá. Então a gente vai desparafusar, né? Desparafusar é assim, não é assim não, é assim. Ó, segura por aqui, nunca pelas passas, tá? Então vamos lá. Estou desparafusando para parafusar, é isso mesmo. Então vamos lá. Tudo certinho, bonitinho. Vamos ver. Agora vamos colocar a grade. A grade, você vai colocar, ó, o polishop para cima, tá? Então vamos lá. Encaixa. Eu já vou mostrar um, mas vamos encaixar. Vou encaixar os de baixo e daí eu já vou mostrar um de cima aí para a gente ver. Como é que ele vai encaixar daqui. Então, ó lá. Aqui não tem muito mistério, né, gente? Ó, vai aqui. Ó, tem pessoas que colocam por fora, daí força, força, ó, tá vendo? Tem essas, parece esses garfinhos aqui, eles vão aqui por baixo, tá? Ó, é por baixo que vai esses garfinhos. Daí você aperta. Só apertar. E fazer o mesmo nos outros, tá? E verificar se está tudo fechadinho. Ó, aqui está abertinho, tá vendo? Então, eu aperto com a mão mesmo, que às vezes é aquele garfinho que não encaixou direitinho, ó, tá vendo? Ó, tem que ficar tudo bonitinho, ó. Não pode ficar com abertura, não. Tá? Vai. Tudo fechadinho, bonitinho. Agora, você acha que acabou? Não, não acabou, não. Vem uma parte muito importante. Vê se está tudo certinho, se está tudo funcionando direitinho. Ligado na tomada, com as mãos secas. Vamos lá. Legal. Funcionando direitinho. Limpinho. Coloca um saco. Ali, ó, naquele ventilador, a gente está vendo um saco, tá vendo? É da Mundial, inclusive. Ó lá. Ó lá o saco. Esse saco é 60 por 80. Ele, pra não pegar pó, tá? O inverno está chegando. Se você vai guardar ele bonitinho, coloca um saquinho aqui. Não precisa ser 60 por 80. Pode ser um pouco menor, mas eu costumo usar 60 por 80. Ou você guarda em algum lugar aí que você tiver, mas que tenha fechado uma tampa, de preferência, pra não juntar pó. Senão, quando você for usar, já vai estar cheio de pó de novo, mesmo sem você usar. Então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 700 vídeos só sobre Ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais!